Você confia? Deixa eu ver Ô mano Divide em duas que eu acho que vem Não Uma só Essa AK é muito linda Essa AK X-Wave Não, não dá Bora lá Pessoal, vamos pagar uma loucura aqui Mil dólares Pra uma AK-Fileserps Mano, ah só foi Mano, só foi Mano, perdemos Não Ah mano, foi a caldo do Toadão, cara Ah mano, Toadão, na moral Essas caldo aí, Toadão Eita, eita, eita Veio, 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 meu Deus Veio, veio Meio Eita, eita, eita Can you tell me what you really want from me Say she the only real world for me Told me that she down to hook the gun for me I ain't trying to break her heart, tour the run for me When she needs dick, she gon come for me I like being with myself, to be honest Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, 145 dólares em 2.300 dólares. Mano, quantos que dá? 2.330 dólares em... Caralho, que eu escrevi dólar em reais. Mano, dá 13 mil reais. Mano, eu apostei 800 reais e ganhei 13 mil, cara. Mano, que insano, cara. Que insano, velho. Mano, acabou o vídeo por aqui. Guys. Acabou o vídeo, mano. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Acabou o vídeo. Mano, vamos fazer o seguinte, cara. Mano, a gente dropou uma CAD de 2.300 dólares no CSGO.net por 145. Tá bom, a gente começou com o Miu, a gente perdeu uma grana ali por causa que a gente tentou na calda do Todão aí, velho. Deu ruim. Beleza. Mano, vamos lá pro CSGO. Vamos abrir lá umas cápsulas e umas estrelas. Bora lá, Todão. Mano. Mano, profite insano aqui no CSGO.net, cara. Lembrando, for depostar, utilize o código amigo. Os brindes estão sendo renovados aí. Toda semana tem brinde, tá sendo entregue. Tem brinde via skin, via pix, via gift card, via boleto. Tem todo tipo de brinde aí, mano. São entregues em live, em vídeo, mano. Todas as comprovações aí, beleza? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, velho, as entregas que eu fiz essa semana aí, velho. Mano do céu. Muita coisa, cara. Muita coisa mesmo de brinde enviado pra vocês. E, mano, profite foi insano, cara. Eu não acredito, velho. Daqui foi... Ah, não vai mostrar porque ontem eu fiz doação, velho. Daqui foi tudo na doação ontem, pessoal. Brinde via doação, ó. E hoje vai ter doação de novo lá na Twitch, beleza? Tá até bugando aqui, ó. Tem muita coisa enviada, cara. Você via aqui do meu perfil aqui. E acompanhar por aqui. Eu já tô com 12.700 trocas. Chega em 13.000 já, já aí, velho. Então é isso, mano. Utilize o código amigo. Faz formular que tá na descrição pra ganhar o brindezão. É nóis. Valeu. Falou. Fui, mano. Bora lá pro CS. Fala aí, pessoal. Beleza? Abrindo mais vídeo, galera. Estamos hoje mais um dia aqui, velho. No CSGO. Tô com o Tadão ainda. Oi, Tadão. Opa. Mano, 100 estrelas. E depois vamos lá pra dentro do CSGO Net. Abrir algumas coisinhas. Mano, vamos ver se a gente consegue dropar uma outra Alp Fade. Eu já dropei uma pra quem tá ligado aí. Quero ver se eu consigo dropar outra. Mas dá pra gente abrir 100 estrelas e algumas cápsulas aqui, hein, mano. Espero que dê profit, mano. Vamos ativar aqui 100 estrelas. E sobrou aqui... Cápsulas, né, mano. Vamos abrir... Cápsula da Tailor. Dá pra abrir 10, eu acho. 20. Deixa eu ver. Dá pra abrir 20. Certinho. 100 estrelas e 20 cápsulas. Começa com qual? Estrela ou cápsula, Tadão? Estrela, né? Bora lá, então. Estrelas. Mano, só dar Alp Fade. Eu quero muito a CM4 ter Alp Fade, velho. Com qualquer uma das duas que vinham, eu já tô feliz. Bora lá. A primeira estrela que veio... Uma CZzinha horrível. Fio de teste. Mano, a Valve é troca. Será que vai me roubar tudo, velho? Não se ganha duas Alp Fade, a não ser que você seja o chefe, velho. 12 Troll do caralho. Minimal Wear. Bora lá. Ah, e Alp Troll. Bora, mano. Alp Fade, Alp. Eu nunca te pedi nada. É só outra, só, velho. 12 Zinha. Nova de fábrica. Deve valer uns 2 reais. Alp Zinha Fade, mano. M4 Zinha nova de fábrica. Ai, velho. Se Zé vem treinando de guerra. Essa USP também é legal, né, mano? Já vai ser também. É, já tô aceitando já que eu fui assaltado, cara. É, já tô aceitando que eu fui assaltado e não vou ganhar em nada. Olha. Tá igual na aula de fábrica que problema é as coisas, velho. Abre 4 no modo rápido. Sem ver. Dá pra abrir o modo rápido? Não abre isso tudo no modo rápido, não. Vai embora? Tá, bora. Tudo no modo rápido, velho. Ai, meu Deus. Que gelo. Não vai aqui em nada, não, velho. Eu sou azarado essa porra. Aquele dia veio na última, lembra? Sim. Então, é... Quer dizer que não era pra me enganar, aí eu ganhei. Nada. Não. Não. Ai. Doi. Coração, doi. Ai, Valve. É, Valve ladrona, velho. Nossa. Nossa. É, hip Valve, velho. Hip Valve. Dá pra ver o contrato. Vamos pras cá, tula. Mas não vem nada de bom nos contratos. Mano, só veio skin cinza, cara. Nossa, Valve roubou duzentos reais, velho. Trezentos, né? Cinquenta. Um dano de adesivo aqui já chega quase trezentos. Ah, modo rápido de adesivo também, velho. Ah, esse era do modo rápido. Um time luzinho pra recuperar, Valve. Não vem nada, velho. Um phase gold, hein? Ah, tem modo rápido, só que tem que bugar tudo, ó. É, mas fica 100%. Um time luzinho gold já salvava, dobrava o valor. Não vai nada, não dava trans e pouco, velho. Vem nada, vem nada. Um phase dezesseis gold já, Valve não quer nem me ver, vai, certo? Fora off-pade, né? Eu falei, eu tô fazendo aqui, moleque. Eu tô fazendo aqui, tá vindo um holografe, hein? Né? Isso daqui tudo vai ser doado pra vocês, guys. Vamos pro outro lado. Mano, essas duas, eu tiver vindo Tailu. Tailu gold. Eu confio. Tailu gold nessa, só não. É nessa, é nessa, é na última. Já veio, já veio. Ai, acho que nem tem dinheiro pra abrir mais uma, quer ver? Ah, tem pra mais uma. Aí vem o nave gold, tá ligado? Já ganhei três, será que vem o quarto nave gold? Não. Não, velho. Mano, assim, na Valve é só hippie, mano. A Valve é troll, cara. A Valve é troll. Isso que não compensa abrir nada na Valve. Tudo lá no CSGonet ou no Insane, tá ligado? Mas vamos lá pro CSGonet lá, mano, abrir caixas. Porque lá eu tenho certeza que a gente vai ter um profit, cara. Aqui na Valve, olha isso. Deu... Mano, aquela Mag7 vale dois reais nova de fábrica, velho. Mano, juntando todas as esquinas, ó, deu dez reais, cara. E gastou duzentos e ganhou dez.